É o seguinte, eu vou começar com o lilás, aí depois eu vou passar, não, melhor começar com o azul, depois o rosa e depois o lilás. Não, vamos começar com o lilás. Vamos começar com o lilás, tá? Em relação à cor, aqui a gente não vai fazer um degradê, tá? Mas geralmente bolo, cordinha, ele sempre degradê, sempre. Pode observar por aí. Se você quer começar com o tom, mas tá travando um pouco, né? Ô meu Deus, que coisa! Mas quando for travando, eu paro de falar, tá? Eu vou parando de falar pra vocês não perderem o que eu tô falando. Porque aqui pra mim o bolo do Instagram é isso, ele aparece, né? Enfim, aí toda vez que você for fazer um bolo que seja degradê, é sempre bom vocês clarinho embaixo e depois escurecendo. Então, geralmente é sempre escuro embaixo e aí ele vai clareando, tá? Então, aqui, ó, olha que lilás incrível. Nós vamos utilizar, nossa amor, o bico 35, tá? Biquinho 35, tá? E aí eu vou colocar aqui dentro, tá? Vou colocar aqui dentro, com uma quantidade bem legal. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho, tá? Lembrando que o chantilly, em contato com a nossa mão, ele esquenta muito rápido. E aqui, é, provavelmente, vai ser três cordinhas de cada cor, tá? Então, eu pego aqui, ó, faço isso, tá vendo? E agora eu vou aí pra frente pra vocês me acompanharem bem bonitinho esse efeito maravilhoso. Deixa eu abaixar vocês um pouco. Ó, seguindo, vou passar pra cá. Vocês estão conseguindo acompanhar, né? Pra fazer o efeito cordinha, meus amores, o que acontece? Aqui eu sou canhota. Então, você vai perceber que eu vou fazer pra um lado. Basta você inverter o teu bolo e fazer pro outro, tá? O que você precisa fazer? Manguinha de confeitar. Nunca coloque muito chantilly. Você precisa ter um apoio pra você trabalhar. E lembrando, mais uma vez, que o chantilly em contato com a mão, ele esquenta, tá? Faz outra camada. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho. A pitanga sempre tem que ser uma pitanguinha pequenininha. Ela pode ser tanto fechada como nesse caso, assim como pode ser aberta, desde que seja pequena. É super difícil você tentar fazer um efeito cordinha com o bico M, por exemplo. A não ser que seja apenas no rodapé. Agora, pra um bolo todo, ele não se sustenta tanto, entendeu? Então, por isso que tem que ser um bico pequenininho. E a pitanga pode ser tanto baixa, tanto fechada, quanto aberta, tá? Posiciona a minha mão aqui no rodapé do nosso bolo. Você sempre começa a cordinha de baixo pra cima, tá bom? Nunca de cima pra baixo, porque você também não vai conseguir. E aí, coloca na sua mente. Efeito cordinha. Cordinha começa com a letra C. Então, é só você fazer a letra C, tá? Começa aqui, ó. A letra C. Pequenininha, fechadinha. Quanto mais fechadinha a tua cordinha, mais bonitinha. Ah, pelo amor de Deus. Pera aí. Antes de você começar qualquer trabalhinho de bico, sempre tenha um papelzinho toalha aí pra você ir limpando o teu bico, tá? Principalmente a cordinha, tá? Bico tem que ser sempre limpinho. Deixa eu até colocar aqui, ó. Pronto. Aonde formou o Czinho aqui, ó. Eu encaixei mais um C. Encaixei mais um C. Encaixei mais um C. Tá vendo que ele vai formando a cordinha? Sempre letra C, gente. Não tem erro. Não tem erro, ó. Tá? E aí, você se preocupa sempre em deixar... Ó. E aí, você se preocupa de encostar o início da pitanga e o finalzinho dela em contato com a nossa pré-camada de chantilly aqui pra ela não cair, tá? Então, a gente vem aqui, ó. C de casa. C de cachorro. C de carro. C de caminhão. C de cordinha bolo lindo. Limpo meu bico. C de coisa mais linda. C de cubatão. C de... Vai falando aí, gente. C de quê? Eu ia falar, C de kiwi. C de kiwi é dó. Enfim, você vai fazendo o teu C aí, ó. C de kiwi é osso, hein? Ó, vai fazendo aí com a cordinha, ó. E vai fazendo com a cordinha, tá? Você vai perceber... Outra coisa, a cordinha, ela sempre tem que ser do mesmo tamanho, tá bom? A Cátia falou, você é a melhor. C de kiwi, Cátia, por favor, né? E aí, você vai colocando. E aí, tome cuidado em relação a isso, tá? E o mestre... Teve uma vez, gente, que a menina me pediu um bolo, né? Era um bolo do poderoso chefinho. E aí, eu pensei... Ela falou assim, ó, Bruna, faz aí do jeito que tu quer, né? Eu confio no seu trabalho. O cliente fala isso, eu confio no seu trabalho, é uma faca de dois burros, né? Principalmente pra quem tá começando agora. As mamas que tá começando agora, vocês vão se identificar comigo. Aí, eu peguei e falei, beleza. Gente do céu, comecei a fazer a cordinha da mulher. Fiz assim, eu vou... E olha que nem era a minha intenção. Falei, meu Deus. Sabe? Ó, eu vou falando com vocês e vou trabalhando aqui, tá? Horrível. Então, assim, façam a sua cordinha e que ela fique do mesmo tamanho, tá bom? Ó, vai fazendo aqui. Ó. Fechamos a primeira carreirinha. Comecei aqui, emendei aqui. Aqui... Olha só que maravilha. Então, a gente aqui começa novamente, tá? Venho aqui, ó, mais um C. Fechei. Mais uma cordinha. Vou fazer três carreirinhas de cada. Tá? Gente... Sabe o que tá passando na minha cabeça aqui agora? Eu até falei pra... Pras meninas adultos da Fábio. Um bolo desse. Com o neon da Fábio. Caraca! Tem como não. Se ele dá uma caidinha igual ele aconteceu ali. É só você pegar a pontinha do teu bico. Tá? Ó, aqui. Deu uma caidinha, né? Eu venho aqui e falo. É pra cá que tu tem que ficar. Meu bolo, minhas regras. Vai cair não. E aí você vai, ó, continuando, tá? Pá. Pá. E pá. Por isso que eu falo pra vocês. O chantilly tem que ser bem hidratado, tá? Se for um chantilly poroso aqui, meu... Vai ficar uma coisa tremenda de feia. Tá? Então, tomem cuidado aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Seja pra lá ou seja pra cá. A letra não muda. É a letra C. Tá dando pra vocês acompanhar aí, né? Aqui. 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 Esse bolo é um bolo trabalhosinho. Você demanda um tempinho aí pra você fazer. Normal, tá? Ó. Tá? Carreirinha. Eu sempre começo de onde eu parei. Tá? Não tem erro aqui. Ó. Venho aqui. Faço uma letrinha C. Grudo ele ali. Dou uma limpadinha. Geralmente, vocês podem reparar. Ele só dá uma desgrudadinha quando ele tá... É meio sujinho. O biquinho tá meio sujinho. Vocês podem reparar. Isso vai lá. Para. Então, ó. Quanto mais fechadinha e quanto mais juntinha for a tua cordinha, mais bonito o teu bolo vai ficar. Tá? Onde vem o buraquinho. Onde tá o buraquinho. Não tem erro, tá? Ah, e a mão parece que eu faço curvinha, né? Não faço. Tá? O próprio baixo e puxo. Tá? Encaixei, puxei. Encaixei, puxei. A letra é C. Não tem erro. Se você complementar o C aí, ó. Ele vai certinho, tá? Ó. Aí. Aqui dá uma desgrudadinha. Você vai girando o seu pratinho. Vai limpando o seu biquinho. Tão vendo aí, pessoal? 45 pessoas online. Vamos compartilhar essa live, gente? Vamos compartilhar essa live. Vamos ajudar mais e mais amigas confeiteiras. Com essa live fabulosíssima da FAB. Vamos lá, ó. Bolinhas de ar, tá? Prontinho. Olha que lindo que ele já vai ficando. Agora eu vou pegar o nosso chantilly rosa. Deixa eu ir lá, aqui não. Olha só que lindo, gente, que ele vai ficando. Perfeito, né? Maravilhosíssimo! Ó, venho aqui com o nosso chantilly rosa. Vou dar uma misturadinha nele. E eu vou usar o mesmo saquinho, tá? Porque daí o que acontece? Ele vai dar um degradê automático, tá? Então, eu venho aqui, ó. Dou mais uma misturada, porque ele ficou ali paradinho na minha geladeira. E aí, quando ele fica parado, é normal ele ficar um pouquinho porozinho. Tá tudo injeitado? Que nem precisa de mais nada. Então, eu venho aqui, ó. Pego uma quantidade também bem legal, o chantilly. É que aqui a gente tá fazendo um bolinho pequenininho. Então, eu tô colocando um pouco o chantilly aqui na manga. Mas mesmo se você for fazer um bolo grande, vai fazendo as tuas cordinhas aí de pouquinho em pouquinho, tá? Aí, com que ele dou uma... Coloco aqui, ó. Dou uma cacudidinha. Toma cuidado com aquela questão do... Das bolinhas de ar. Ó, aqui não vai estar sem bolinha de ar nenhuma. E aí, a gente volta o nosso trabalhinho à partezinha final. Venho aqui, ó. Vou dar só uma giradinha. E aí, a gente volta tudo por aqui, ó. Olha só que legal que ele vai ficando. Dá um efeito de tipo, oi, tô clareando, hein? Ó. Olha só, gente. Que lindo! Eu uso muito esse efeito cordinha em bolos infantis, tá? Muito em bolos infantis. Revelação. Bolos também, é... Aqueles bolos... É mais... É gente assim, né? Que pede cesta de rosa. Antigamente tinha muito, agora não tem tanto. Confesso pra vocês. Mas mesmo assim, quando é bolo com flores, tipo cesta de flor, você usa... Deu uma caidinha aqui, ó. Você pega só com a pontinha e levanta. Tipo assim. Bate todo o canto. Intrometido. Ó. Vamos lá. Que lindo! C... 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 Pra tua mente falar. Opa! Perfeito cordinha em letra C. Deu uma caidinha. Você pega aqui, leve ele pro canto dele. Suba uma caidinha. Suba uma caidinha. Leve ali pro cantinho dele. E... Você vai ver que quando... Você vai perceber que quando o bolo ele fizer todo pronto, ele não vai nem dar efeito de... Dali, do fundinho das costas dele. Onde tá aquela... Aquela... Aquele remendo, né? O remendo da cordinha. Bruna aqui. Dê mais uma limpadinha no meu biquinho. Deixa o meu bico super... Ô, Bruna, tô começando agora na confeitaria. Não tenho bailarina. E agora? Você consegue fazer esse bolo também. É sem bailarina, tá? Esse bolo, ele é maravilhoso por isso. Tá bom? Gente, vai dar três cordinhas certinhas. E aí, o restinho a gente faz tudo de azul. Aqui no biquinho. Boa tarde, pros amores que estão chegando aqui agora. Muito prazer. Me chamo Bruna Ferreira. Meu Instagram é Bruna Ferreira Confeitaria. O meu canal no YouTube é Bruna Ferreira, tá? Corram lá, já se inscrevam. Então, já me sigam, pra gente poder ter essa relação. Gruda aqui. E aqui a gente faz o último pra arrematar. Subo mais uma casinha. Aqui essas costinhas, sabe? Nem vai dar pra ver. Limpo direitinho. Encaixa o biquinho. Encaixa o biquinho, tá? Pra quem tá chegando agora, a gente tá fazendo o bolo decorado com efeito cordinha. Tá bom? O efeito cordinha nada mais é do que você fazer vários C's, letra C, no teu bolo, tá? Então, aqui eu fiz a linha aqui e encaixo, ó. Encaixo o meu biquinho no buraquinho e puxo. Encaixo no buraquinho e puxo. Tá? Esse é o efeito cordinha. Ó. Ó que lindo que ele vai ficando. Tá? Aí. Encaixo no meu bico. Que daqui a pouquinho a gente vai subir com o nosso azul fabulosíssimo. Ó. Venho aqui. A gente tá fazendo o bolo, meus amores, utilizando a linha Color Candy da Fabi, tá? Aqui, ó. Pra ele fazer o azul pequenininho, eu vou só finalizar essa partezinha aqui, ó. E aí a gente já vai pro nosso... Ó, prontinho. Aqui. E aqui. Prontinho. Olha que lindo, gente, que ele fica maravilhoso, né? Agora a gente vai usar o nosso... Também vou usar o mesmo... O mesmo efeito. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, ó. Toma cuidado, gente, com os buraquinhos, tá? Que eventualmente pode acabar acontecendo de ficar alguma coisinha, tá? Deixa eu tirar esse restinho aqui. Esse aqui também. Vou usar o saquinho sujo, pra dar aquele efeito meio degradê, lindíssimo, que a gente já sabe. Só dá uma lavadinha na minha mão. E aí a gente já vai fazer com o azul, tá? Vou pegar aqui. Olha que lindo, gente. Esse azul. Olha que lindo esse azul. Um azul bebê bem lindíssimo, tá? Bem clarinho. Dou só mais uma olhadinha, porque ele fica um pouquinho porosinho, tá? Deixa eu pegar aqui um papelzinho pra limpar a minha mão. Ó. A gente vem aqui. Usa o mesmo saquinho, tá? O mesmo bico também, tá bom? O bom é isso, né? Que a gente consegue usar e não suja tanto. Economiza saquinho. Deixa eu dar uma peculinha. Pego aqui o nosso chantilly azul agora. Que a gente vai finalizar a nossa cordinha na parte de cima. E aqui na parte de cima é bom vocês observarem, porque a mesma coisa não muda nada, tá? Não muda nada. Se precisar de mais azul depois, eu vou... Do teu bico, tá? Cadê meu papelzinho? Tuana? Eu coloquei... Ah, tá aqui. Na minha frente. Nossa. Eu tô no estágio que eu não tô conseguindo nem mais ver as coisas. Pronto. Vou dar uma lincadinha aqui na minha mão. Tem o meu biquinho também. A gente vem aqui, ó. Na parte de cima. E começa, né? Biquinho 35. Tá vendo que ele tá um pouquinho remedadinho aqui? Mas aqui é a frente do nosso bolo. E a gente vai colocar daqui a pouquinho o glitz. Gente, vai desfraçar total, tá? Venho aqui, ó. Letrinha C. Olha que lindo, gente. Coisa mais linda, tá? Venho aqui. Puxo. Sempre pra dentro, tá? Ó que lindo que ele fica na parte de dentro. Parece pequenas conchinhas, tá? Só você levantar que daí ele cai. Tá? Automaticamente, ó. Várias letrinhas Cs. Tá bom? Limpa o teu biquinho aqui no papelzinho toalha. Toma o bolinho perfex. Desde que ele fique limpinho, tá? Deixa ele bem mingadinho aqui na parte de baixo pra ele não ter... Não ter diferença, sabe? Olha que lindo, gente. Ó. Eu faço uma letrinha C? Ó. Fiz uma letrinha C. E aí, a sensação que dá é que eu tô virando a mão, né? Só que não. Eu não tô virando a mão. Ele mesmo faz... É o efeito do bico com o movimento aqui. Por isso que aqui tem que ser um C bem fechado. Tá? Ó. Não vou movimentar, ó. O próprio chantilly faz o movimento. Tá vendo? Ó. É o próprio chantilly. Não sou eu, não. É. Pronto. Finalizamos aqui uma carreirinha. Agora, a gente vem aqui, ó. E faz toda a parte de dentro também, tá? Quanto mais fechadinho for, mais bonitinho ele vai ficando. Tá? Gente, tá caindo bastante a live aí? Ou tá dando pra vocês acompanharem? Porque hoje eu não sei o que aconteceu com a internet que ela resolveu me trolar. Ó. Faz bem fechadinho aqui. Finaliza. E aí a gente vai fechando, tá? Vai fechando aqui pra ele poder ficar bem bonitinho. Eu gosto tanto desse efeito, gente. Que teve um bolo de aniversário meu. Ai, foi... Foi um ano antes da pandemia. Em 2019. Em 2019. Não, foi em 2018. Que eu fiz um bolo assim pra mim. Ah, eu acho ele... Ah, lembra corda mesmo. Lembra colchê. Lembra um negócio assim, meio, sabe? Aí eu fiz um bolo que ele era todo em tons, assim, de terra, marrom, dourado. Nossa, a coisa mais linda. A coisa mais linda. Ó. E aí aqui no meio você também vai fechando, né? Tá ficando um pouquinho difícil. Mas você vai fechando. Deixa eu ver se tem ali. Acho que não, né? Não. Tá perfeito assim. Olha só que coisa mais linda. Ah, não, gente. Eu vou fazer mais uma carreirinha aqui. Porque eu tô vendo por aqui que ele não ficou 100% legal. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer uma carreirinha bem fininha. Bem fininha. Aqui, ó. Bem... Onde ficou esses pedacinhos assim, sabe? Tá vendo? Aqui, ó. Porque parece que o azul ficou muito marcante, sabe? E eu não quero. Eu quero uma coisinha mais fechadinha. Coisas que só confeiteira que já tá na área um pouquinho já sabe. Bate o olho e fala, não, não tá legal. E é assim mesmo, tá? Quando você vê uma coisa e não te agrada, você tem que fazer. Até ficar num... Tá? Eu vou fazer mais essa... Só essa partezinha aqui bem pequenininha. Bem fechadinha. Meio que encaixa. Meio que encaixa. Meio que meu biquinho. Que agora, daqui a pouquinho, a gente vai usar, gente, os glitz. A nova linha da FAB. O rosinha, eu usei ele ontem, já. E eu já fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Quero pra mim. A gente vem aqui... Tamo quase acabando já, tá? Já só essa cadeirinha. Pronto. Ó, gente, que lindo. Ó, ó. Era aqui na parte de cima que eu não tava gostando, entendeu? E agora sim, ó. Ó, que coisa mais linda. Aí, o que que a gente vai fazer aqui agora? Ó, a gente vai pegar o nosso chantilly, ó. Só lavar a minha mãozinha aqui rapidinho. Lavar a minha mãozinha. E agora a gente vai usar a linha, a linha glitz color candy. Ó, nós temos aqui o color lilás candy, tá? Lançamento da FAB, ó. Que a gente vai usar aqui embaixo. Temos também o rosa candy. Maravilhoso. E aqui na parte de cima, o azul candy. Observaram que a gente fez todas as cores que a gente vai usar aqui. A gente fez aqui no bolo também, né? Então, tem que ficar seca. Não pode ter aquele caninho também. Vou pegar aqui um pouquinho do lilás, ó. Vou colocar aqui dentro, tá? Um pouquinho de fome de lançar só na parte de baixo. Gente, ele é muito lindo! Olha só pra isso. Olha, que coisa mais perfeita. Que delicadeza. Minha cara, bem bebezinha. Aqui, gente. Vamos virar ela de cabeça pra baixo, tá? Nunca faça muito longe do bolo. Sempre coloca um pouquinho pra pertinho, ó. E aí você vai colocando, ó. Ó. Coisa mais lindinha. A gente só vai fazer aqui embaixo. Porque na parte rosa, a gente vai usar o glitz. Rosa color candy. Maravilhoso. Olha, gente. Tá dando pra vocês verem, né? Olha que lindo. Nossa, eu tô amando. Nossa, lindo. Lindo, 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 lindo. Assim, sem precedentes. Meu Deus. A gente vira aqui também. E continua. Aqui pra fechar. Olha que lindo, gente. Que ele ficou. Olha. Tá dando pra ver aí? Olha só pra isso. Não é efeito da câmera não, tá? Olha só pra isso, gente. Que lindo. Agora a gente vem aqui com o nosso rosa candy, tá, ó. A gente coloca aqui também. Coloca aqui. Vamos virar de cabecinha pra baixo, ó. Vira de cabecinha pra baixo. E vamos na parte rosa. Pera aí, que ele tá aberto. Deixa eu só fechar aqui direitinho. A gente vira aqui. E, ó. Na partezinha rosa, tá? Lindo. Ficou em estilo sereia, né? Uma coisa não é sereia, assim. Nossa, ficou lindo. Ó, que lindo. Ficou tipo sereia. Olha só pra isso. Coisa mais linda, né? E agora aqui, por último, nós vamos com o nosso glitz color, o azul candy, tá? Ó. Que lindo. A gente coloca... Olha só. Olha só pra ele. Que coisa mais linda. Ó. Perfeito, né? A gente veio aqui também, ó. Vamos virar aqui. E... Minha bombinha tá com probleminha. Ai, pera aí. Deixa eu só encaixar ela direitinho, porque senão ela vai ficar vazando. Pronto. E aqui, ó. Com o nosso azul. Caraca! Ó. Que lindo! Deixa eu colocar mais aqui no vinho. Viramos aqui. Gente, olha pra esse bolo. Fala sério, ó. Olha pra esse bolo, gente. Que coisa mais linda. Ó. Lindo, né? Olha só. Que coisa mais linda. Eu coloquei no meu bolo e deu super certo. Deu super certo. Aqui, vocês podem observar que eu fiz um bolo de roseta. Deixa eu guardar aqui no chatirinho que eu vou usar de vez. Eu fiz um bolo de roseta. Que lindo! Aqui atrás, né? Sabe o que eu fiz pra poder colocar como se fosse uma sementinha da minha rosetinha? É... O... A nossa caneta mágica dourada. Ó. Acho que não dá pra vocês acompanharem aqui, ó. Eu coloquei aqui dentro a canetinha mágica dourada. E você também pode fazer uns pinguinhos, assim, com a nossa caneta mágica cristal. Tá? Que é maravilhosíssima. Fabulosíssima. Tá? Ela tá ali dentro. Deixa eu ver. Pera aí. Se tiver ali perto, eu vou pegar pra gente poder fazer uma brincadeira aqui com o cristal também, tá? Que ele fica lindo, gente. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui. Ele tá bem aqui no meu... Aqui, achei o cristal, ó. Você pega aqui, ó. A nossa caneta cristal da FAB. Maravilhosa. Tá? E aí, o que você consegue fazer aqui também? Como se fosse pinguinho, sai? Se for um bolariel. Ó. Olha só pra ele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro como ele é. Olha que lindo. Ele é uma caneta. A caneta mágica, tá? Só que cristal. E aí, você pega aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Só umas gotinhas mesmo, gente, aqui no meio. Ó. Aqui, eu acho que dá pra vocês verem, né? Deixa eu trazer vocês um pouquinho mais pra pertinho. Pera aí. Ó. Deixa eu trazer assim, que assim... Isso, não cria sombra, né? Só assim, ó. Como se fossem umas gotinhas de fundo do mar mesmo, ó. Tá? Ó que lindo. Ele vai ficando. Ó. Olha que lindo que ele fica. Tá vendo? Tem pessoas que... Ah, Bruna. Poderia usar aqui o chocobol? Sim, poderia. Só que o chocobol ia ficar muito marcado. Tá? Muito marcado. Aqui não. Aqui é como se fossem umas gotinhas mesmo, ó. Você coloca aqui bonitinho, ó. Bem no meio dela. É que eu tô sem topo de bolo hoje. Mentira. Ela é sério, Bruna. Ela olha, tá, menina, brinca comigo. Eu não tô brincando. Eu olha, tá, eu quero chorar. Ela pode ver se não chora. O importante é que vocês estão tendo uma aula fabulosíssima. Olha que lindo, gente, que ele vai ficando. Tá dando pra ver agora? Agora... Agora eu tenho... Deixa eu voltar pra minha posição original. Ali atrás. Olha que lindo, gente. Deixa eu olhar rapidinho. Porque como eu gosto que vocês acompanhem ele bem de pertinho, né? Eu sempre passo pra lá pra vocês acompanharem bem o efeito, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Bru, esse bolo... Você acha o quê? Me dá uma orientação. Eu... Eu devo cobrar a decoração à parte? Sim ou não? Então, gente, sinceramente, o que eu acho? Dependendo do grau da dificuldade da tua decoração, eu acho super válido você cobrar a parte, né? É... Óbvio, toda vez que tem topo de bolo, você cobrar também o topo de parte por mal, né? São tudo valores que você vai agregar aí. Aqui a gente utilizou dois tipos de corantes, tá? Que foi o soft gel azul e o soft gel rosa pink. A gente chegou nessa tonalidade nilás linda aqui, utilizando essas duas cores, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Bem bonitinho um do ladinho do outro. Aqui nós usamos também o nosso Glitz Color Candy, tá? Que é o lançamento da FAB. O rosa candy. E usamos também o lilás candy e o azul candy também, tá? Pra dar esse efeito maravilhoso aqui que vocês estão vendo. Então, assim, eu acho super válido... Ah, e a gente também colocou aqui a nossa caneta mágica, tá? É que no vídeo não dá pra aparecer, mas daqui a pouquinho eu vou tirar uma foto fabulosa, tá? E aí a gente... Aí vocês vão conseguir ver, tá? Então, assim, eu acho super válido você sim cobrar a parte... Acho super válido sim você cobrar a parte, a decoração do bolo. Apesar que, aqui nesse caso, é uma decoração simples, tá? É uma decoração simples. Ela demora um pouquinho de tempo pra fazer. Mas, ó, essa live tá com quantos minutos? Nem aparece aqui pra mim, mas a gente tá o quê? Começou três horas, três e dez? Quatro e dez agora? Porque eu parei, conversei, expliquei, etc e tal. Mas se eu fosse fazê-la de uma forma contínua... Gente, uma decoração dessa é uns trinta minutinhos. É bem rapidinho de você fazer, tá? Então, assim, neste caso, você poderia cobrar a parte sim, é óbvio. E deve cobrar o topo do teu bolo, tá? Os ingredientes que você vai utilizar na decoração também, como leite com linsado, um chantilly de boa qualidade, né? Os nossos complementos aqui, que são os nossos corantes e os nossos glints. Então, eu acho super válido, sim, você colocar essas contas na ponta da caneta, né? E passar assim pro seu cliente. Porém, sempre taberem, tá? Eu não acho muito legal, por exemplo, peço um novo pra você hoje, dia 25 de... em julho. Você fala pra mim que o seu bolo desse tamanho custa 150 reais. Desse jeito, tá? Com o topo de bolo, tudo bonitinho. Aí, daqui a duas semanas eu peço um bolo pra você, aí você já passa pra 180. Então, você passa pra 130. Ficar mudando muito o valor do teu bolo. Apenas por conta da decoração, já não acho tão legal, tá? E não mostra... Aparentemente, não é uma coisa muito profissional. Então, o que você precisa fazer? Tabelar, tá? Tabelhe aí a tua decoração. E chegue num senso comum, onde uma decoração simples, uma decoração personalizada, ela tenha praticamente o mesmo valor, tá? Você sempre deve se basear no escar, é óbvio, tá bom? E aí, se o cliente chegar com um complemento a mais, igual no meu caso, decoração assim, desse jeito, já tá incluído no pacotão. Assim como o bolo um pouco mais simples, tá? Mas se, por exemplo, o cliente queira uma coisa mais... Ou então, o topo de bolo mais elaborado também, aí eu chego nele e falo. Inclusive, no meu cardápio já contém essa informação, tá? Olha só pra esse bolo, gente! Que coisa mais linda! Ó! Olha só pra isso! Ó! Utilizando os produtos, sabe, meu amor? Dourado, rosê e o preto, da soft gel. Olha só pra isso, gente! Que coisa mais linda! E é isso, meus amores! Vocês gostaram dessa live? Que pena que ficou travando, né? Mas deu pra vocês acompanharem direitinho? Deixa aí que eu quero saber, hein? Quero conhecer vocês um pouquinho a mais, tá? Gente, pra quem não me conhece, tá chegando agora e tá se perguntando o que é? Muito prazer! Eu me chamo Bruna Ferreira, tá? Sou instrutora de confeitaria, tenho canal no YouTube, que é Bruna Ferreira. E também tenho meu perfil aqui, que travou? Voltou! Tenho meu perfil aqui no Instagram também, que é Bruna Ferreira Confeitaria, tá? Vocês têm algumas dúvidas? Eu tô vendo vocês aqui também, ó. Porque eu tive que ficar acompanhando por conta do... Dessa queda de... Ai, ô Vivo! E aí, Vivo? Ai, essa Vivo também. Vocês têm alguma dúvida? Vão falando aí. Essa live, sim, vai ficar salva, tá? Vai ficar... Daqui a pouquinho eu vou deixar ela disponível pra vocês, tá? A Ana Gabi falou... Você é ótima! Obrigada, meu amor! Obrigada, viu? A Mirtha Estuariade falou... Amei! Ai, que bom que vocês gostaram, gente! É lindo! Olha só pra isso! Ó! Ó! Não, gente, fala sério! Tira um print! Vamos tirar um print! Tira um print aqui dessa pose aqui, que ficou lindo! E me marca nas redes sociais, tá? Meu Instagram é Bruna Ferreira Confeitaria! E marca também o Instagram da Fábio, tá? Vou fazer uma pose... Tira um print! Vocês sabem que vão tirar e nunca tiram, nunca me marcam! Eu fico depois... Ó! Vou fazer uma posezinha aqui, ó! Aê! Lindo! Imagina aqui um topão de bolo... É... Da Pequena Serena! Aqui é Pequena Serena, né? Se estiver lindo! Mas que ficou sucesso, ficou! Aqui também, ó! Fiz esse bolo aqui utilizando... Apenas o rosa e azul, tá? Apenas o rosa e azul! E olha a tonalidade dele! É pra você falar! O lilás... Ele tem várias tonalidades, tá? Tem o roxo... O roxo mesmo é diferente do lilás! E tem o lilás bebê, o lilás clarinho, o lilás quente... O lilás um pouquinho mais forte, sabe? O roxo mesmo, propriamente dito aqui, ele dá um lilás! Ele é um lilás puxadinho pro violete! Esse daqui, tá? Esse daqui, esse daqui não! É o nosso lilás quente! E eu vou ficando, então, por aqui, meus amores! Te encontro, então, na próxima live! Eu gostaria muito de agradecer a Fábio também, mais uma vez, pela oportunidade... Por essa parceria incrível que a gente tá fazendo aí! E pela oportunidade de eu estar expondo e ensinando vocês através do... Travou, voltou! Através do meu trabalho, tá? Então, meus amores, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos! Não deixe de me seguir! Bruna Ferreira no YouTube e aqui no Instagram, Bruna Ferreira Confeitaria, tá? Um beijo! Um beijo, rainha! Minha maninha entrou na live! Mas já acabou, mãe! Mas vai ficar salva, tá? Um beijo, meus amores! Que Deus abençoe vocês! Que Deus abençoe vocês!